Olá, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela EMATER Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Meliponicultura, maior valor agregado do mel e facilidade no manejo, são alguns dos atrativos da atividade. Centeio é a alternativa para diminuir os custos de alimentação das vacas leiteiras. Etapas para realizar a implementação de frutículas para garantir uma produção de qualidade. E o frio intenso que está marcando o inverno no sul do país. Vamos ver também quais as culturas que se beneficiam e as que se prejudicam com o clima. E uma receita que faz parte do projeto Intercâmbio Virtual, um resgate de sabores e saberes. Você vai conhecer a cocada de aipim. A meliponicultura é uma atividade destinada à criação de abelhas sem ferrão. Maior valor agregado do mel e facilidade no manejo são alguns dos atrativos dessa atividade. Acompanhe algumas orientações dos extensionistas da EMATER-ASCAR na região norte do estado a respeito dessa atividade. Eu sou o Luiz Henrique Lima, extensionista rural do Escritório Municipal de Jabuticaba. Hoje, então, apresento para vocês, comento um pouco também sobre o meliponário. Esse meliponário, então, foi um projeto em parceria nossa, EMATER, quanto instituição, junto com a CRELUS, a Cooperativa de Distribuição de Energia. A nossa ideia era, junto com a trilha ecológica, então, agregar um meliponário para divulgação das espécies. As diferentes espécies que são espécies da região. Dessas espécies, então, a gente tem 18 espécies aqui, que são espécies nativas do estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu uma estrutura de cunho ecológico, com um telhado verde, pensando na melhor forma de abrigar os enxames. A gente distribuiu cada espécie de acordo com as suas características, tanto o tamanho de colmeia, quanto a posição que ela foi colocada dentro do meliponário e a distância entre outras colmeias. Meu nome é Silvio Trentinho, sou extensionista rural da EMATER, aqui do município de Pinhal. Gostaria de falar um pouco, então, sobre a tribo meliponine. Dentro dessa tribo, a gente tem aproximadamente 250 espécies conhecidas no Brasil. Dessas 250, 24 estão no Rio Grande do Sul. E dentro dessa tribo, a gente tem dois grupos, as trigonas e as meliponas, que têm características distintas. Como alguns exemplos, então, das trigonas, a gente pode, então, citar a abelha jataí, a popular alemãozinho, a abelha borá e a abelha guaraipo. São os exemplos mais comuns da tribo das trigonas. Já na tribo das meliponas, então, as mais populares são a mandaçaia, a manduri e a bugê. A gente também vai mostrar para vocês, então, basicamente, como é feito o processo de captura. Em muitas regiões, então, do estado, né, estas abelhas, elas encontram-se na natureza. Lembrando, então, que para você retirar esse enxame da natureza, você não pode. É proibido por lei, né, o que você pode fazer, então, é montar iscas de captura. A gente até trouxe um modelo aqui para mostrar como você faz, então, esse modelo de isca. Basicamente, um litro, uma garrafa PET descartável, né, envolta com um jornal, né, lembrando sempre de recortar o fundo, fazer alguns furos no fundo para retirar o excesso de umidade. O excesso de umidade que acaba se formando dentro da garrafa, então, ele é absorvido pelo papel e envolto por uma lona preta. Também se usa, pode-se usar um joelho de mangueira ou alguns pedaços de madeira aqui embaixo, para simular, então, um oco de árvore. Lembrando sempre, também, de identificar. A gente trouxe, também, então, aqui um atrativo, que ele é constituído, então, de própolis e álcool 70, na proporção de 1 para 1. Lembrando, então, que você deve deixar pelo menos 30 dias para que ocorra a cura. Então, você usa esse atrativo para que as abelhas, então, localizem mais fácil a isca. Lembrando que o atrativo, então, é universal. Muitas vezes, o que diferencia qual o enxame vai ser capturado é o tamanho do recipiente. Ele pode ser construído, então, com garrafas de 2 litros, 3 litros, 5 litros, ou para enxames maiores, como, por exemplo, a Borá ou algumas Uruçus, até garrafas de 20 litros. O ideal é que as iscas fiquem a pelo menos 1,50m do chão. Elas fiquem em local sombreado, que não tenha incidência direta de sol sobre elas. E também, lembrando que você deve fazer, então, visitas periódicas para ver se capturou ou não enxames nessa isca. Depois, então, de realizadas as visitas e confirmada a captura do enxame, você deve aguardar pelo menos 60 dias para que ocorra, então, a transferência total do enxame para a nova isca. Para, desta forma, então, remover a isca do local e fazer a sua transferência para uma caixa fixa. Outro cuidado que a gente salienta, então, é que essa transferência para a caixa fixa, ela deve ser realizada à tardinha ou durante o período da noite. Para que se evite, então, a perca de abelhas campeiras. Nós vamos aproveitar para comentar um pouco, então, sobre o tamanho das colmeias. Diferente da abelha apis, da abelha com ferrão, onde existe uma padronização no tamanho da colmeia, para as meliponas, então, para os meliponídeos, não existe um padrão de colmeias. Porque cada espécie tem suas características diferentes. O ideal, então, é que o produtor cuide para que, pelo menos, seja de 2 cm a colmeia maior do que o diâmetro do disco de cria. E levar isso como padrão para as suas colmeias. Você vai encontrar, então, uma infinidade de modelos de colmeias. E cada espécie com um modelo diferente. O centeio mostra bons resultados na produção de leite. Em Panambi, no noroeste gaúcho, um produtor viu cair os custos de produção, gastando menos com ração. A ideia de inserir centeio na dieta das vacas leiteiras foi do técnico da Emater, que calculou individualmente o cardápio de cada animal, com a ajuda de um programa desenvolvido pela Emater, o Boviter. Para cálculos de adubação, o técnico utilizou o programa Fertifácil. Estamos aqui numa área experimental realizada de centeio forrageiro. Trabalhamos, no inverno, normalmente com aveia, plantio de pastagem e silagem de milho. No verão, trabalhamos com pastagem de capim sudão e milheto, com silagem de milho. E esse ano foi desenvolvido, então, um trabalho da Emater aqui para nós fazer um experimento com o centeio. A ideia, então, de realizar esse experimento junto com o Christian, do plantio do centeio, foi através de uma visita à propriedade, onde nós discutimos em relação ao alto custo da produção de leite, devido aos preços dos insumos da ração, principalmente soja e milho, estarem bastante altos. Em questão do vazio autonal, o centeio preenche esse período do ano, então, em que há uma deficiência de forragem causada, então, pela finalização da pastagem de verão e até o início, então, do inverno. Nós utilizamos, então, o programa Fertifácil. Calculamos, então, de massa seca esperada, de 4 toneladas. E a formulação usada, nós utilizamos, então, a fórmula 816-24. E a dose, então, recomendada, de acordo com o programa, foi de 250 quilos por hectare. E a adubação nitrogenada em cobertura, 180 quilos. O centeio, então, ele foi plantado com a semeadora de inverno, espaçamento de 17 centímetros, 50 quilos de semente por hectare. Nós temos bastante perfilhos, onde que o animal consegue, então, realizar um pastejo, né? E aproveitar bastante essa massa aqui produzida, então, pelo centeio. Além disso, o centeio possui uma qualidade bromatológica interessante, né? Por exemplo, a proteína desse material pode chegar a 26%. O produtor, então, deve respeitar a altura em torno de 25 centímetros de folha, né? Para entrar com os animais. E a saída dos animais, então, da área da pastagem, em torno de 12 centímetros de folha. Dando a cultura do centeio, a gente fez experiência com diferentes doses de aplicação de ureia. Onde conseguimos alcançar altos níveis de biomassa. O uso de 100 quilos de ureia, a gente conseguiu chegar a 4.057 quilos de biomassa por hectare. Já com 240 quilos de ureia, a gente conseguiu chegar a 5.131 quilos de biomassa por hectare. O resultado, então, dessa dieta, calculada, então, para 30 litros vaca-dia. O programa, então, nos deu a seguinte informação. Que nós precisávamos, então, de 12 quilos de pasto, né? Por vaca-dia de centeio. 12 quilos de silagem, né? Por vaca-dia. E 6 quilos de ração de 16% de proteína por dia por animal. O resultado, então, da dieta, né? Que foi realizada, então, junto com a família, né? Nós avaliamos, né? Que houve uma redução na questão da proteína, né? A propriedade vinha utilizando uma ração de proteína de 20%. E nós conseguimos, então, baixar essa proteína para 16%. Então, em relação ao custo, nós diminuímos em torno de 13% no custo do concentrado na alimentação dos animais. E outro ponto também positivo da dieta realizada, é que nós economizamos em torno de 3 toneladas de silagem no mês. Então, esse número, se nós calcularmos para um ano, seria um hectare a menos de silagem que a propriedade não, então, precisaria, né? Com essa experiência de diferentes doses de nitrogênio, a gente pode perceber que a produção de biomassa por hectare aumenta. Então, dá para dizer que vale a pena usar mais nitrogênio para produzir mais massa por hectare. Com isso, eu consigo aumentar o número de animais por área, automaticamente esperando uma produção maior de leite, podendo reduzir o número de hectares plantados de pastagem. Então, o centeio, eu acho que veio para ajudar mesmo na produção de leite e até, talvez, substituir totalmente a aveia. Depois do intervalo, etapas para realizar a implementação de frutículas para garantir uma produção de qualidade. A gente já volta.